Você já tentou usar dois ou mais timbres simultaneamente no contact e ainda não conseguiu? Pois nesse vídeo eu trago pra você um tutorial muito simples e prático pra você conseguir usar dois ou mais timbres simultaneamente no contact. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreve porque é sobre isso que nós falamos por aqui toda semana. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Eu já tô aqui com a tela do contact aberto pra você aqui no computador e eu já tenho aqui três timbres que estão aqui abertos. Veja que se eu tocar, vai tocar apenas um timbre. Esses outros dois timbres, eles não tocam. À medida que eu vou adicionando timbres, eles não tocam no contact. Só toca o timbre que eu coloquei primeiro. Por que isso acontece? Eu vou adicionar aqui mais um timbre. Toda vez que eu adiciono um timbre no contact, ele automaticamente vai para um canal diferente do canal anterior. Então, o primeiro timbre que eu adicionei foi esse bala de key, que ele veio para o canal 1. O segundo timbre, quando eu adicionei, ele veio automaticamente aqui para o canal 2. E o terceiro timbre, quando eu adicionei, ele veio aqui para o canal 3. Como resolver isso? De você tocar esses três timbres simultaneamente. Simplesmente, você vem aqui nesse canal e muda ele para o canal 1. Ou seja, todos os timbres devem estar no mesmo canal. Para quando você tocar aí no seu contact, todos os timbres vão ser tocados simultaneamente. Isso é importante para você que quer fazer um piano com pad, piano com strings, e os samples estão separados, não estão na mesma biblioteca. Então, isso vai ser de muita importância para você já fazer essa configuração e sempre usar mais de um timbre simultaneamente. Vou fazer um teste aqui, depois que eu coloquei os três aqui no mesmo canal, e vamos ver se vai sair os três sons ao mesmo tempo. Vou minimizar aqui, para a gente ver o output dos três sons. Veja que agora eu já consigo ter os três sons tocando simultaneamente no contact. Mas toda vez eu tenho que fazer essa mesma configuração, às vezes eu abro os timbres no contact simultaneamente, toda vez que eu vou tocar eu tenho que fazer isso? Se você quiser, você pode fazer, mas também existe uma outra forma disso ficar no automático. Assim que você vai abrindo timbres, eles vão ficando em uma porta que já abre todos os timbres para o mesmo canal. E eu vou te ensinar aqui também nesse vídeo como você vai fazer isso. Então, eu vou fechar esses timbres e para que essa configuração fique no automático, você vai vir aqui na configuração do seu contact. Aqui tem interface, essa segunda aba aqui. Você vem nessa terceira aba aqui, Ranging. E aqui você vem nessa função aqui, Midi Channel. Você vai colocar ele em Assign to Omni. Você vai deixar nessa aqui. Toda vez ele já vai estar assinalado para Omni. Então você pode fechar. E agora, toda vez que você abrir um timbre, ele ao invés de estar no canal 1, 2, 3 e assim simultaneamente, ele vai abrir nesse canal Omni. Veja que ele abriu nesse canal Omni. Vou abrir mais um. Também abriu nesse canal Omni. E vou abrir também mais um timbre. Abriu também já nesse canal Omni. Então ele já abre automaticamente, configurado para tocar os três timbres simultaneamente. Vamos fazer um novo teste. Vamos fazer um novo teste. Veja que agora o seu contact, ele está programado para abrir todos os timbres para tocarem simultaneamente à medida que você vai abrindo esses timbres. Eu quero fazer aqui um parêntese para você que toca com o arranjador e usa kits no contact, que essa configuração talvez não seja tão interessante para você. Por que? Porque os kits, você coloca um instrumento em cada canal para que seja configurado diretamente com o seu arranjador. Por exemplo, a bateria no seu arranjador vai ficar nos canais 9, 10, o contrabaixo vai ficar no 11, a guitarra vai ficar no 12 ou no 13, no 14 você pode ter uma sanfona, no 15 você pode ter um órgão. Então se você colocar para abrir todos os canais em Omni, quando você tocar o seu kit vai virar uma bagunça. Então você tem que fazer, não pode fazer essa configuração se você usa kits no contact. Mas para você que usa samples separadamente, piano, pad, órgão e todos os outros samples, você pode fazer essa configuração de abrir timbres e tocar simultaneamente com eles. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque essa configuração me ajudou muito. Toda vez que eu ia tocar, eu tinha que ficar fazendo essa configuração manual. Depois que eu aprendi aqui esse segredo, essa dica interessante no contact, ficou muito mais rápido, muito mais fácil abrir esses timbres e tocar simultaneamente no contact. Então já te peço que você, se esse vídeo te ajudou, que você deixe o seu like e se inscreva em um canal, porque toda semana tem um conteúdo interessante como esse para você, que é tecladista ou produtor musical. E então você UL. Então eu vou passar seu like e você vai virar um vídeo. E aí